Olha, olha, tem propostas de paz que tem sua graça, viu, Fábio, viu, Larissa? Então, assim, o Putin faz uma proposta de paz para a Ucrânia. É... ó, está na hora a gente fazer paz, tá, gente? Eu não vou devolver nada do que eu tomei, tá? Crimeia eu sei que não vai mesmo, esquece, nunca, né? A Rússia acaba, mas não devolve a Crimeia. Ou então, acabando a Rússia e toma a Crimeia. Mas só que tem duas outras áreas que estão ocupadas, outras áreas ocupadas, especialmente ali a região de Dombás e tal. Aí a Rússia diz, eu quero o pai, mas não vou devolver. Aí a Ucrânia diz, assim não topo, paz assim não dá. Aí a Ucrânia promove um encontro, o Fábio, que vai ter dezenas de países, dezenas, para o objetivo do encontro, negociar a paz. A Rússia é convidada? Não. Então, você vai negociar a paz com quem? Não é? As coisas desse jeito não caminham. No meio dessa conversa, Zelensky faz um protocolo com Joe Biden para entrar na OTAN, que é a aliança militar, cuja razão de ser, se pode dizer em grande parte, é a Rússia. Era a União Soviética e continua sem a Rússia. OTAN é essa que já chegou à porta da Rússia. Já está presente, inclusive, em países que um dia foram à União Soviética, que pertenceram à União Soviética. Mas não, 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 isso não é uma provocação nem é uma ameaça. É claro que as coisas assim não caminham muito bem. Mas vamos lá, o que o Putin, o Putin quer paz. De que modo, vai. O presidente da Rússia apresentou hoje uma proposta de cessar fogo para a guerra contra a Ucrânia, oferta que foi prontamente recusada pelo governo de Kiev, segundo informações do Financial Times. A proposta do líder russo garantiria a Moscou o controle de quatro regiões, que alega ter anexado em 2022 em um referendo não reconhecido internacionalmente. Atualmente, a Rússia não detém controle absoluto de nenhuma dessas regiões. A proposta da Rússia também inclui uma cláusula que impediria a Ucrânia de se tornar membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e acabaria com todas as sanções ocidentais contra o país. Ô, Fábio, não entendi por que não aceitaram. Nem eu. É? De uma generosidade, né? Você vê, eu fico com quatro áreas do seu país e tal. A regiola é duas, porque tem um corredor. Mais a Crimeia, acaba a sanção, e vocês ficam proibidos de entrar na OTAN. E fica tudo certo. A coisa nem sentido faz, né? Porque a Ucrânia pode dizer, bom, a prova que eu preciso entrar na OTAN é que você tomou um pedaço do meu país e disse que não vai devolver. Aí, visto do outro ângulo, Putin sempre disse, olha essa OTAN chegando muito perto e tal. Aí, no meio da guerra, os eleitos falaram, vamos fazer o protocolo da OTAN. É uma guerra que tende a continuar, né? O presidente russo também disse nesta sexta que o uso dos rendimentos dos ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia é um roubo e prometeu uma resposta. Ontem, líderes do G7 se reuniram na Itália e anunciaram que firmaram um empréstimo à Ucrânia de 50 bilhões de dólares, usando juros gerados por ativos russos congelados pelo Ocidente. Em declaração hoje, Putin reforçou que dará uma resposta. Ele disse, apesar de todas as trapaças, roubo continua sendo roubo e não ficará impune. Vejam só, a Rússia está submetida a um monte de sanções. E sim, a Rússia foi o estado agressor. Ainda que eu acho que a Ucrânia jamais deveria ambicionar entrar na OTAN. Porque, aliás, sabia que não ia dar muito certo. Porque não adianta. Os países existem realidades geopolíticas. Não é? Sei lá, imagina se a Rússia decidisse controlar a Venezuela ou... Não ia ficar bem. Os Estados Unidos não iam topar. Agora, financia a guerra, já estão fazendo. Já estão fornecendo armas. Antes, eu forneço arma, mas não é para atacar, só para se defender. Agora, pode também atacar. Agora, bloquearam 300 bilhões de dólares de bens da Rússia na Europa. 300 bilhões de dólares. Aí você vai e pega o rendimento desse dinheiro bloqueado e, com ele, diz que está financiando e armando a Ucrânia. Não vai ter paz tão cedo aí, não, viu, Fabinho? Não vai, não. Então... E aí